Olá, olá! Eu sou o Danilo Delia e este é o CineChef, o programa que une gastronomia e cultura pop na cozinha mais nerd da internet. Finalmente temos um anime no menu do dia. Já estava mesmo na hora da gente falar sobre animes. E o assunto vai proporcionar o primeiro crossover de blocos do programa. O Panela na Tela e o Frames com Fritas se reúnem no mesmo episódio do CineChef. Tá confuso? Eu explico. Mas antes disso, não esquece de dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal se ainda não tá inscrito. O que é crossover? O crossover acontece quando duas publicações diferentes se cruzam e um arco de história é geralmente contada em ambas revistas. Ou ainda, quando universos de diferentes editoras se encontram para um super especial, como uma Liga da Justiça da DC versus Vingadores da Marvel. Na TV, as séries da Warner fizeram um mega crossover entre as suas séries contando o arco das infinitas terras da DC Comics. Mas também existem encontros bizarros, como o do Lanterna Verde e do velho do QFC. Entendeu? Bem, como eu tava falando, o anime em questão se encaixa nos dois quadros do programa. Então, partiu o crossover! O que é o crossover? E superar suas habilidades culinárias. Mas assim que Soma se gradua no ensino fundamental, seu pai, Joikiro Yukihira, fecha o restaurante para cozinhar na América. No entanto, o espírito de luta de Soma é reacendido por um desafio de seu pai. Se graduar na Academia de Culinária Totsuki, uma escola de culinária de elite, onde menos de 1% dos estudantes se graduam e onde qualquer disputa entre alunos pode ser decidida pelo resultado de duelos culinários chamados Choco Jack. O anime, entretanto, apela para a sexualização da gastronomia de maneira muito pesada na primeira temporada. Essa sexualização é apresentada de maneira muito explícita durante a prova de pratos naquilo que podemos descrever como a sensação de revirar os olhos quando experimentamos algo realmente divino, aquela sensação de orgasmo gastronômico. A primeira temporada é um pouco difícil de ultrapassar por causa disso, mas as temporadas seguintes melhoram e bastante, uma vez que eles trocam o apelo sexual pela competição na cozinha e a preparação dos pratos através de duelos culinários. Nestes duelos são explorados todas as dificuldades e sentimentos de jovens chefes que buscam a perfeição de seus pratos e o estrelato na indústria gastronômica. O anime tem cinco temporadas e a primeira temporada está disponível na Netflix e as restantes você pode achar facilmente em sites especializados em animes para assistir gratuitamente. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links pra vocês, então confere lá. E pro crossover agora, no quadro Frames com Fritas, vamos reproduzir um dos pratos que são apresentados no anime Food Wars, os ovos Benedict. No décimo terceiro e no décimo quarto episódio da primeira temporada, a número 10 da academia, a Erine Nakiri, faz os ovos Benedict para um desafio em culinário em um buffet de café da manhã. Desdenhando aí dos seus adversários, ela acaba vencedora com a maior quantidade de pratos consumidos durante esse desafio. As imagens do desenho fazem a gente babar, mas o que vamos fazer na vida real também vai. Então vamos lá! Eu vou apresentar o Eggs Royale, feito com o salmão defumado e o clássico Eggs Benedict, que é feito com bacon. Você vai precisar de pão estilo brioche para o Eggs Royale, pão italiano para o Eggs Benedict, ovos, 5 gemas de ovo, 50 gramas de manteiga sem sal, fatias de bacon, espinafre, salmão defumado, salsinha ou cebolinha. Vamos começar pelo molho holandês, que é o mais complicado da receita. Derreta 50 gramas de manteiga sem sal, deixando a manteiga morna. Eu uso menos manteiga no meu molho, porque eu acho que fica mais leve. Pegue 5 gemas de ovo, e coloque em um recipiente de metal, ou em outro que possa ser levado a um banho-maria, e que transfira o calor. Bata bem as gemas, e leve ao banho-maria depois da água ferver em fogo baixo. Em seguida, vá adicionando a manteiga derretida, e batendo como sua vida dependesse disso. É muito importante que você bata sem parar, ou o molho vai empelotar. Fique nesse processo, até que o molho comece a espessar. Adicione o suco de meio limão siciliano, retire do calor se necessário, e adicione um pingo d'água e vá batendo bem. Isso deixa o molho mais leve, e vai impedir que as gemas cozinhem muito rápido. Agora, experimente o molho, e adicione sal, e vá temperando até que fique levemente salgado, e com um toque de limão, mas não muito. E reserve. Agora, em outra panela, adicione um pouco de manteiga e o espinafre. Coloque mais um pedacinho de manteiga por cima, e vá refogando até o espinafre murchar. Tempere com sal e pimenta, e reserve. Em seguida, frite o bacon. Eu geralmente não uso óleo ou azeite para fritar o bacon, porque ele já solta muita gordura. Faça ele ao seu gosto, e reserve. Agora para o ovo poché. Eu vou ensinar uma técnica para fazer o ovo poché sem errar muito. Pegue um copo e coloque um clean film, como na imagem. Agora, apenas lambuze de óleo ou manteiga derretida o plástico. Não esqueça na parte superior, onde é fechado. Quebre um ovo dentro do plástico, e agora faça uma trouxinha o mais apertado possível, evitando fazer bolhas de ar em cima. Amarre bem com um cordão, em uma panela, coloque água para ferver, e adicione as trouxinhas de ovos. Deixe na água fervendo em fogo médio, abaixo, por 4 a 5 minutos. E retire as trouxinhas da panela, e coloque elas em água fria, para parar o cozimento, e manter as gemas moles. Reserve. Agora, esse é o meu cheat code da cozinha de hoje. Em vez de fazer as trouxinhas, eu prefiro fazer os ovos nessa panela, que é feita só para isso. Me ajuda bastante a economizar tempo no dia a dia, e é bem mais prático. Se você é fã de ovos pochês, eu recomendo muito. Agora, para retirar o ovo da trouxinha, pegue uma tesoura, e corte abaixo do cordão. Com muito cuidado, vá retirando o plástico. Se você não lambuzou bem com óleo ou manteiga, o plástico vai grudar na clara, e o ovo vai acabar por despedaçar. Faça esse processo com cuidado, e vai dar tudo certo. Como vocês podem ver, o ovo fica no formato de uma trouxinha. Para a montagem do eggs royal, em um pão de brioche, e tostado com manteiga, adicione, duas fatias de salmão defumado, o espinafre cozido, o ovo poché com muito cuidado no centro, duas colheres grandes e cheias de molho holandês. E esse é o eggs royal. Como vocês podem ver, a gema ficou perfeita e mole no centro do ovo. Para o eggs benedict, em uma fatia grossa de pão italiano, e tostado na manteiga, adicione, duas fatias de bacon frito, o ovo poché também com muito cuidado no centro, duas colheres grandes e cheias de molho holandês, um pedacinho de bacon bem torrado e crocante por cima, e salsinha ou cebolinha. Tá pronto! Eggs benedict especial! Essa receita é de lamber os beiços e se encaixa bem pra fazer aí um brante, um café da manhã, tarde, ou ainda aquela refeição matutina pós-ressaca. Não desiste na etapa dos ovos poché, porque eu demorei bastante pra dominar essa técnica, e ainda assim, eu prefiro utilizar o atalho e utilizar aquela panelinha que eu mostrei pra vocês, que facilita muito a minha vida no dia a dia. E agora, você não pode esquecer de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Valeu, gente! E obrigado por continuar seguindo o canal. Eu sou Danilo Delia, e esse foi o Cinechef. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho